Vagam! Mudou! Tandandam! Tandandam! Cadê você, Cris? Eu? Nossa, Cris! Oi! Você tá muito da hora com esse capacete e esse chapéu, Cris. Tô? Sim! É? Cris, tem um Ender lá longe. Não, não tô olhando pra ele. Meus olhos... Ó, meus olhos... Vai, deixa eu te... Eu quero te tirar uma fotinha, Cris. De olhos vermelhos de... De o quê? De pelo branquinho? Não, eu não tô de pelo branquinho. Tá de pelo quase branquinho. De olhos vermelhos, a madura branquinha, eu sou Cris Banqueiro. Olha lá na montanha, Cris. Eu adoro galinha. Hã? Hã? Cris, olha lá na montanha, onde a gente fez a nossa casa aquela vez. Já, eu tô vendo o Ender lá muito longe. Ele tá branco até pra mim. Sim, é porque tem uma névoa lá longe onde que ele tá. Ih! Será que... Cris? O que foi? Ele tá vindo pra cá. Tá não. Tá te importando em volta da casa, Cris. Já. Vai, Cris, vem cá. Vamos perguntar um negócio pessoal, Cris. Que negócio? Cadê? Onde você tá? Eu tô aqui embaixo no andar dos chapéus. Ok. Ó, aqui a gente fez a nossa chapelaria, só que a gente percebeu o negócio, né, Cris? Uhum. É... Não coube todos os chapéus aqui. Sim, tá faltando espaço. Sim, tá faltando espaço. A gente queria fazer um negócio bacana, com espaço entre cada um, porque tem uns que é mais espaços que os outros, né, Cris? Igual esse aqui, ó. Esse aqui tá usando o espaço do outro aqui, ó. Chapéu trevido. Fica muito perto e acaba perdendo o destaque, né? Sim. Acaba perdendo um pouco o destaque. Então a gente vai fazer um andar aqui pra cima, mas deixa aí nos comentários quantos andares vocês querem que a gente faça pros chapéus, né, isso, Cris? Sim, sim, sim. Deixa aí quantos andares. Não ponha mais de mil, por favor. Sim. Não bota muito, não. O suficiente, vai. O suficiente. Nada de... Ah, eu quero seis mil andar. Sim, eu quero um chapéu pro andar, pronto. Um chapéu pro andar. Sim, aí ferrou. Então, Cris, vamos pegar a comida ali no fogão? Não, porque hoje a gente vai fazer um negócio meio perigoso. Eu já tenho comida. Isso, você já tá morrendo. Já tem comida? Eu já tenho. Você tem muito? Opa. Tenho o suficiente pra mim. Quanto que é o suficiente pra você? Eu tenho quatro galinhas e um bife. Sim, eu tenho cinco carnes, então tá suficiente pra nós dois. Então vamos. Sim, então vamos lá, Cris. Hoje a gente vai ir pro inferno. Inferno? Sim, mas ouvi dizer, Cris, que esse inferno é um pouco diferente, hein? É um pouco... Como assim diferente? Não sei não, Cris. Não quero mais ir não, então. Não quer não? Mas eu acho que é um diferente bom, hein? É bom? Sim, vai lá, Cris. Deixa eu... Hum... Olha, tem que fazer pacu, que chique. Sim, porque vai que sai aquele bicho que você falou daquela vez, Cris, do último vídeo. Se você não viu, inclusive, veja lá. Tem até playlist aí no canal. Ó, ó, vou chegando. Então vai, vou também, vai. Já, você fez um teleporte pra uma mina. Hã? O que é isso, Cris? Uai? Não era pra ser um inferno aqui, já? É um inferno, Cris, mas por que tá assim? Não sei, é uma mina. Sim, é uma mina. A mina do capeta. Sim, a mina do capeta. Pronto. Então, Cris, calma aí. Aperta... Não, não é X. C, B, B. Aperta B. Hum. B e escreve aí. Portal. Pra gente saber. Ó, que cheque de ponte bonito. Né? Ó, vai até o céu aí, tá verde. Gostei desse checkpoint, hein, Cris? Olha, tem até minério aqui, já. Então vai, vamos pegar esse aqui. Isso aqui deve ser quartz, né? Hã? Vamos ver. Quartes? Você roubou o meu quartz. Roubei o seu quartz? Cada um com seus problemas. Sei de nada, Cris. Vamos pegar esses quartz tudo aqui. E vamos ver também, Cris, se a gente acha algum bicho com chapéu interessante aqui no inferno, hein? Será? Será que tem chapéu diferente aqui? Ah, eu não tô acreditando que aqui é o inferno. Cadê o fogo? Cadê os bichos que fazem blá, blá, blá? Sei não, Cris. Eu acho que você quer me enganar, enganar o povo, hein, Jean? Será, Cris? Eu não tô vendo fogo, eu não tô vendo lava. Cadê? Eu tô vendo lava pelo minimapa, Cris. Eu não vi. Você também tá vendo, né? Eu tô vendo. É o inferno mesmo, velho. Sim, vamos subir, Cris. Vamos ver se a gente ia achar alguma coisa aqui pra cima. É o novo inferno. Oh! Vou pegar tudo isso aqui. Tchuf, 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 tchuf. É, acho que o diabo deu uma reformada aqui, né, Jean? Tá diferente. Sim, deu uma reformada. Tá diferente. Eu acho que foi um salão de beleza essas pedras aqui do inferno, hein, Cris? Olha esses caras aí, Jean. Eu sei que eu vou pegar esse treco aqui, Cris. E aí, galera, beleza? Chegando aqui. Vou apagar o fogo. Tudo bem com vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Não tem chapéu, não? Cadê? Chapéu? Ô, arruma um chapéu aí. É, Jean, acho que chapéu não se aplica por aqui, hein. Acho que aqui eles não usam chapéu. É muito calor. Muito calor, Cris? Sim, eles não usam chapéu, já era calor demais. Opa, tô vendo uns bichos ali. Opa! O quê? Eu vi um chapéu. Eu também. Que chapéu que é aquele, Cris? Pula lá na lava, lava igual a água, Cris. Não pula o fogo, não. Sim, é água, né? Tá só com uma textura diferente. Sim, tá só com uma textura diferente, Cris. Vai lá, pula lá. Como é que ele desce daqui, Jean? Então, Cris, calma aí. Eu acho que a gente esqueceu de fazer um negócio. Ah, não. Eu tenho aqui. O quê? Trazer blocos que a gente vai precisar. Não é pra você que você fala, ah, tô sem água, vou jogar aqui. Sim, água não funciona no inferno, Cris. Não? Ela evapora. Sério? Sim. Ó, Cris, vamos pegar isso aqui também, ó. Porque pra gente fazer umas lâmpadas mais bonitas lá pra nossa casa, né, Cris? Ah, eu não quero saber de lâmpada. Eu quero aquele negócio lá, pô. Eu quero saber de lâmpada também, Cris. Eu quero um chapéu infernal. Quer um chapéu infernal? Eu quero. Como é que a gente vai descer lá, então, Cris? Eu acho que eu achei um buraco aqui, ó. Que parece mais baixo, ó. Ó, tem uma opção, Cris, pra gente chegar lá em casa. Pular e morrer. A gente desce. Hum. E depois da hora que a gente quiser ir pra casa, a gente morre. Hã? A hora que a gente quiser ir pra casa, a gente morre. Porque vai ser difícil de voltar. Mas peraí. Não, a gente faz pra subir e... Vagabundo! Tá vivo, Cris? Eu tô, por enquanto. Mas tá cheio de cara que... Oi? Eu não tenho muita certeza se vai ser uma boa ideia, não, viu? Vamos fazer um pilar aqui, Cris? É, não vai ser uma boa ideia, porque a partir do momento que a gente bater em um, vai vir todos, Cris. Não quero saber. Eu quero esse chapéu. Esse chapéu é meu. Não bate ainda, não, Cris. Não bate ainda, não. Eu quero saber. Esse chapéu é meu. Calma, Cris. Vamos fechar os outros. Vamos prender eles. Vai lá, cara. Pô, Cris. Vai ser complicado, hein? Calma aí, eu tive uma ideia, Cris. O chapéu é meu, hein? Senão eu também te mato aqui. Vem aqui comigo, ó. Fogabundo. Esse chapéu é meu. Não quero saber. É meu. Ó, a gente não vai conseguir matar eles com facilidade, Cris. Eu mato todos. Ó, a gente vai ter que... Vem cá comigo, Cris. Vou dar um caminham e hack aqui e vou matar todos. Vem cá, a gente vai fazer uma janelinha. Vai ser uma área segura. Entra aqui também, Cris. Ó, lá, eles tão querendo brigar, já. Tão me provocando. Você tá te provocado, Cris. Entra aqui, rápido, vagabundo. Não vem cá, não. Só o Cris que pode. Mas o do chapéu tá longe. Sim, ele vai vir na hora que a gente bater em um. Bater em um, vai vir em todos. Não, mas aí corre isso que você pegar. Eu não quero. Eu vou isolar esse cara do chapéu, isso sim. Eu deixo só você matar, Cris. Não. Eu vou isolar o cara do chapéu. Fica... Cara do chapéu. Vagabundo. Ai, meu Deus, Cris. Não, seu vagabundo, pode pular. Eu tenho pouca pedra. Tem pouca pedra aí, né, Cris? Não. Vai, eu fiz aqui um lugar pra gente bater neles já, Cris. Ih, acabou pedra. Tem que usar a madeira, não quero nem saber. Esse chapéu vai valer toda a madeira que eu conseguir. Deixa eu ver. Ok. Ele tá preso, Cris, agora não sai mais não. Sim, vou matar os outros primeiro. Então vem cá comigo, Cris. Eu quero esse chapéu, vem cá onde? Ih, tem um gato em algum canto. Entra aí, vai. Entrei. Agora, fecha aqui e bate em algum aí, vai. Aqui, ó, tá vindo um. Isso, agora todos vêm. Ah, tá vindo todos. Mata os dois que eu tô matando os dois da esquerda. Aham, não me pega. Ninguém pega. Põe o testão aí, põe. Põe o testão, bestão. Cadê? Só veio dois? Pô, era pra vir todos. Ó, Cris, faz assim. Hum. Fica com o bloco na mão. A hora que eu entrar, você fecha isso aqui. Não, por quê? Porque eu vou lá, abate... Chamar eles pra cá. Ele não quer mais... Matei outro cara com um chapéu aqui, Cris. Ai, mandou um guest. Tem um guest, Cris, tem um guest, tem um guest. Vai, esse aqui tem um chapéu. Deixa eu ficar com esse chapéu pra mim. Opa, é que é isso aí. Vem, vem cá, cara. Eu quero esse chapéu. Matei. Matou? Acho que eu não peguei o chapéu, Cris. Porque ele morreu no fogo. Que fogo? Tá lá atrás. Então vai, Cris, matei lá, vai. Qualquer coisa, você vem correndo pra cá. Vou tampar. Já tá vindo, já tá vindo, já tá vindo um aqui. Então entra, 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 entra. Ai, meu Deus. Tá, recua, recua, Cris. Recua, recua. Recua, não, não tem mais nada, não tem mais nada. Estou escutando uma barulheira, um monte de bicho. Ó, tem um que tá preso ali. Eles vão vir pra sempre? Sim. Pra sempre agora. Prontete as costas, Cris. Tem outro cara com o chapéu ali. Eu quero aquele chapéu, Cris. Mata esse aí. Conseguiu o chapéu, Cris? Eu quero ver se é o chapéu bolado. Peguei. Peguei. Então, aquele chapéu ali é meu, Cris. Sim, que eu te comi aqui. Eu tô quase morrendo. Chapéu eu não perco. Chapéu não perde. Não perde chapéu, não. Vem cá. Ah, eles estão me matendo aqui. Pô, vou morrer. Morrer, morri, Cris. Não, como? Eu não quero pegar esse chapéu. Ele vai vir atrás de mim. Eu não quero esse chapéu. Pô. Aí, Gê, socorro. De morrida. Morri também, não. Vamos voltar lá, Cris. Eu quero aquele chapéu pra mim. Ah, não, não. Eu não quero mais voltar. Eu tô voltando, Cris. Eu só quero pegar aquele chapéu, Cris. Aí tá tudo bem. Tá tudo bem. Cadê? Deixa eu colocar só... Cadê meu chapéu novo? Quer que eu te espero, Cris? Me espera. Me ajuda aqui a achar meu chapéu novo, Gê. Tá aqui. Ah, eu mereço. Eu vou tirar até o... O capacete. Esse aqui eu tenho que tirar o capacete. Senão fica bom. Não fica bom, não. Oi. Ó, eu acho que ele ainda tá lá, Cris. Oi. Tinha, temos um problema. O quê? Eu tenho um problema. Qual que é o problema, Cris? Tô te esperando aqui no inferno, já. Vem rápido, Cris, que eu tô com medo. Ok. Ah, não tem mais problema. Qual que era o seu problema, Cris? Aqui. Você foi pular e caiu. Jean. O quê? Tem alguém batendo aqui. Ah, eu vou voltar, Cris. Vamos ver. Cadê? Vamos passar, vai. Vamos ver o que ele tá pegando lá na casa. Tem alguém aqui, Jean. Ah! Jean. Vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. No meu quarto. Olha o chapéu bonito, hein. Vai lá no banheiro, dá um cagando. Tá tudo sujo, ó. Cris, dá um crevido dentro do meu banheiro. Vou deixar ele lá. O que você tá fazendo aí, fô? Ah, tava tudo ocupado, eu usei esse aqui. Tem que colocar uma tocha, Cris, lá no meu banheiro. Hein, Jean. Hã? Hã? Olha só que chique, hein. Ah! Eu caí. Eu não vou lá no inferno mais, não, Cris. Eu desisto. Sim, não vamos não. Eu vou lá de novo. Vou pegar pra mim, Cris. Já pela, foi? Cris, tem um monte de bicho aqui, Cris. Ó, tão batendo aqui. Sim, atende a porta lá no teu banheiro. Não, não. Deixa quebrar. Tá lá na mina, Cris. A gente vai ou não vai? Vamos lá, vamos lá. Vai pra... Jum, 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 jum. Quebrou. Você escutou a porta quebrando, Cris? Sim. Vou botar na tua cama quando chegar. Sim. Vai dormir com o Creeper. É um zumbi, Cris. Só os zumbis que quebram a porta. Não sei. Vai, Cris. Vamos lá. Tá no meu banheiro, então eu não vi. Ih, tem um menino zumbizinho ali. O que que é, diabê, isso? Tem zumbi no inferno? Sim, são os filhotes, olha aí. Ai, meu Deus. Ai, Cris! I believe I can fly. Bicho OP. Como pode ser desse tamanho? Ok, eu não vou ficar aqui sozinho com o Geister aqui. Mata ele aí, Cris. Tô voltando, já tô no portal. Tô passando. Vamos esconder. Jum, 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 jum. Bom, passei. Pô, Cris, eu não gosto desse inferno. Tem que arrumar roupa diamante pra vir aqui. Eu quero uma roupa anti-toque. Anti-toque com você, Cris? Sim, o bicho tô caindo e ele já morre. Ah, sei. Não tem uma dessa? Sei não, Cris. Nossa, deu um... Um spike lag aqui que eu quase caí, Cris. Vai, cadê, Cris? Ah, os bichos ainda tão vindo, Cris! Cadê você, seu vagabundo? Eu tô aqui. Hã? Você vai... Você me esperou? Eu achei que você tava lá na frente já. Eles não vão parar de vir agora, Jean. Sim. Mata tudo. Ah, eu vou morrer de novo, Cris. Espero recuperar minha vida. Tô com o coração. É muito OP esse bicho, Cris. Sim. Vai, cara. Beleza, vamos fazer as pazes. Já matamos todo mundo. Vai. Pode ser? Não. Mata ele, Cris. Ele tá vindo pra mim. Só vem pra mim. Sim. Porque ele sabe que comigo eles morrem. Era onde, Cris? Não sei. Ué? Então, Jean, aqui acho que não vai ser um bom lugar aqui onde eu tô, né? Sim, não é bom não. É aqui atrás, Cris. Eu achei onde que desce. É aqui, ó. Quer descer mais que isso? Tem certeza? Sim, tem. Só que eu tenho que recuperar minha vida. Eu vou ir pelo chão cavando. Vai, vamos ver se dá certo essa escada, Cris. Vai, por favor, a escada dê certo. Ó, acho que vai dar, Cris. Vai dar? Não quebra ainda, não. Ai, vagabundo. Quase que eu morri. Não sobe, não sobe, não sobe, não sobe, bicho. Não sobe, não sobe. Fica embaixo. Ó, esse lugar... Quebrou! Eu caí, eu caí, eu caí. Eu caí. Tá de boa. Só tô ouvindo, bicho. Ó, aqui. Oi. Oi, Cris. Vamos embora. Cadê aquele bicho? Cadê? Cadê o chapéu? Por favor, o chapéu. Esteja aqui ainda. O Nugget tá aqui. Ai! Tem um gaste em algum canto. Eu perdi o Jean e achei um gaste no lugar. Sim. Cris, ele sumiu, Cris. Ah... Ele tava aqui no começo. Ele tava por aqui, ó. Sim, ele não tá aqui mais, Cris. Sim, ele tá sumando aquele gaste ali, ó. Ah, não... Olha isso ali, ó. Olha lá. Olha lá. Jean, assim... Achei, Jean. Achei aqui, ó. Jean, eu tenho um chapéu melhor, pra você não ficar triste. Cadê? Vem aqui onde eu tô. Por favor, não esteja no gaste o chapéu. Olha lá. Cadê? Chapéu no gaste é só galagem, né, velho? Olha, tem um DJ Aman e tem um monte de chapéu, Cris, mas tem um gaste. A gente não vai conseguir, Cris. Não, olha lá, um roxo lá. Tá vendo? Sim, eu tô vendo. Aquela é da Targos. É um telefone na cabeça que ele tem. Como é que chama, Cris? É do... Do Doctor Who? Isso, então. Eu não sei. Acho que é Tardes. É Tardes. Sim, eu lembrei o nome. Ah, Cris. Mas vamos pra lá, não. Sinto muito, Cris. É um orelhão. Sim. Vamos lá, Cris. Seja o que Deus quiser, Cris. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Eu tô sem... Ai, meu Deus. Já tomei na cara, que o gaste já me machucou. Vai. Seja o que Deus quiser. Vem cá. Saiando daqui. Vai, gaste. Mata os bichos aqui. Será que ele consegue matar os bichos? Eu não sei. Eu só quero matar esse. Eu morro, mas eu mato. Eu morro, mas eu mato. Eu morro, mas eu mato. Eu morro, mas eu morri. Morreu? Não deu certo. Eu também, Jean. Ah, não. Pô, agora quando voltar lá é outro chapéu.